Bom, vamos agora ao vivo para a Feirinha do Tabuleiro, onde tem alteração no trânsito hoje. É isso mesmo, vamos com o Neto Mota para saber o que muda em Trépido Fagueiro Neto Mota. Olha Papito, a alteração aqui no trânsito deveria ter começado às 8 horas da manhã, ainda não foi, mas já foi anunciada desde ontem pela SMTT. Aqui é a Avenida Maceió, que é a principal via da Feirinha do Tabuleiro, vai passar a ter sentido único a partir aqui da praça localizada, ao lado da Escola Municipal Pedro Suruagi. O fluxo seguirá até o cruzamento semafórico com a Rua Santa Luzia, onde está localizado o Mercadinho Padre Cícero. Só lembrando que os veículos situados na Rua Santa Luzia poderão acessar a feirinha através da bifurcação do antigo Colégio São Luís, onde hoje está em funcionamento uma galeria comercial. A gente está aguardando as equipes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, dois carros já passaram para lá, um carro da SMTT passou para cá e a gente vai acompanhar. Volto para você.